Porque o que você vai dizer, vai se cumprir Amém? Aquilo que foi dito, amém? Ao teu respeito, a parte de Deus Pega, agarra e vai acontecer E aquilo que não foi dito, começa a dizer Amém? A fé é a certeza Crer com o coração, falar com a sua boca Eu criei, por isso falei, esse é o espírito da fé Então agora você vai falar o que você quer viver Você vai crer com o seu coração E você vai falar com a sua boca Foi o que Jesus ensinou Essa é uma mensagem muito louca Mas é o Evangelho O Evangelho é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Digo, o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação E a palavra salvação, amado, engloba tanta coisa É um pacote completo A palavra salvação é cura, proteção, libertação, perfeição A palavra salvação é a palavra grega, sozo Então o Evangelho é o sozo de Deus É a salvação de Deus É o poder de Deus para a salvação É o poder de Deus para a cura É o poder de Deus para a libertação É o poder de Deus para a segurança Amém? Então a palavra tem que estar no teu coração e na tua boca Não somente no teu coração Amém? Não basta somente você crer Você precisa falar o que você crê Foi Jesus que ensinou isso Você precisa crer E falar o que crê Aonde vai acontecer Onde está o processo de manifestar Aquilo que você crê Quando você fala Amém? Então você está crendo o que você está falando Eu não sei o que você está falando Se você está falando que não vai dar certo Então é isso que você está crendo Mas se você está falando Já deu certo Já deu certo Já deu certo Já deu certo Então sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir o que foi dito Glória a Deus